Música Meu nome é Emerson Costa e eu sou da Unidade de Fiscalização da IMTO na região metropolitana de São Paulo. Nós trabalhamos em duas frentes. Nós fazemos aquelas ações que são preventivas, nós mapeamos as linhas que possivelmente podem sofrer algum tipo de ajuste, pode não estar devidamente adequada em relação à demanda, mas nós também fazemos um acompanhamento de rotina em relação àquilo que o usuário nos diz. Então nós trabalhamos totalmente conectados em relação às mídias sociais, em relação à nossa central de atendimento ao cliente, em relação ao que a imprensa divulga. Nós trabalhamos em conjunto com o nosso Centro de Gestão e Supervisão, que acompanha em tempo real problemas operacionais, trânsito, acidente, e ele pode nos informar para saber que estratégia que nós vamos adotar em campo, como nós também trabalhamos em conjunto com o nosso Departamento de Planejamento Operacional. Todas as vezes que a fiscalização identifica uma linha que precisa de algum tipo de redimensionamento, com os dados obtidos pela fiscalização em campo, o Departamento de Planejamento é acionado para implantar de forma imediata a adequação necessária para aquele determinado serviço. É importante considerar que as atividades de fiscalização também foram impactadas por conta da pandemia, desde os nossos agentes que, por algum motivo, são integrantes do grupo de risco, então nós temos uma equipe menor, como também pelas novas demandas que surgiram nesse período. A Intel determinou que todas as empresas, no intervalo de cada viagem, fizessem a higienização dos veículos. Todos os terminais metropolitanos também têm um protocolo de higienização, da oferta de insumos, como, por exemplo, o álcool em gel. A cada viagem, os fiscais acompanham como essa higienização é realizada, acompanham a infraestrutura dos terminais, nesse protocolo de combate à transmissão do Covid-19. É a MTU em sintonia com as necessidades do nosso passageiro, acompanhando e se colocando à disposição para a gente mitigar os efeitos da pandemia para o passageiro do transporte coletivo.